Mancha, mancha, mancha de café! Doutora, o que que deu? Você tem angina, não se sabe o tempo certo. Mas doutora, o que que eu tenho? Quanto tempo de vida, doutora? Quanto tempo? É uma doença incurável, talvez um dia, talvez dez anos. Então é assim, eu só queria uma casa, outra coisa, um chalé, um apartamento pequeno, um porão, um bueiro, mas uma casa, um lugar pra chamar de meu lar, pra que eu possa manter você trouxe meu dinheiro? Eu trouxe um pouquinho, mas não é tudo, mas... Quanto que você vai me pagar tudo? Você não mora aqui de graça, querido? Daqui a pouco eu vou embora, eu posso achar um em uma casa. Então acha logo, porque eu quero todo meu dinheiro. Eu vou, tudo bem mesmo. Então o que você tá fazendo aqui ainda? Desculpa, meu. Oi, tudo bem? Oi, queria ir pra uma casa. Nós temos essas opções. Não, senhoras, por mim. Eu queria uma dessas também. Eu quero uma casa que combine comigo, sabe? Pra que eu possa ficar lá e morrer. É isso que a gente tem com o senhor, Sam. Mas e aquela aí? Bem, essa não é pras suas condições. É perfeita. É tudo que eu preciso. Quer saber? Eu fico com essa. Dá a chave. Obrigado. Eu fico com essa. Eu fico com essa. Eu fico com esse lugar aqui. Ok. Vamos lá. Cadê o meu dinheiro? É igualzinha. Obrigado. Obrigado. É você que quer entrar pra tomar chá ou uma coisa assim? Não, eu sou bem. Não tem chá mesmo, mas obrigado. É aqui, finalmente, a minha casa. Não tem chá. Não tem chá. Não tem chá. Eu sou a tia Rafaela, rica e poderosa Sim, você sempre foi o pior de nossa família Nunca gostei de você Meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro Tem alguém aqui Alô? Tia Rafaela, viu? Você aqui, você é uma pessoa tão inútil, não serve pra nada na nossa família Nem filhos, nem esposa você tem, nem casa, deve estar devendo pra todo mundo Você é péssimo Eu também te acho o pior da nossa família Me dê minha bebida Cadê o meu dinheiro? Já é de manhã E eu ainda estou vivo Talvez vocês estiverem, ainda tenham alguns dias Olha O que é isso? Ei, mora por aqui? Nara Quem é você? Nara Tchau, tchau China Tudo bem É um idioma realmente bizarro E sim É outro país Onde eu posso começar tudo de novo Parece que as horas não se passam aqui Porque eu finalmente achei uma casa Eu achei um lar Cadê o meu dinheiro? Ei, o que você está fazendo aqui? Quer me comprar uma casa? Não Não Eu tô até batendo de vida, doutora Vem, não